Diretamente de Brasília Teimosa, está de volta ao Pé na Rua. E chegou a hora do Diga Aí. Esse é o quadro em que a gente roda a cidade para mostrar as diversas versões sobre o mesmo tema. E quanto mais cabuloso, melhor. O assunto de hoje é violência. Isso mesmo. Tudo bem que a gente está meio cansado de ouvir falar de violência na televisão. Mas o Pé na Rua resolveu fazer um negócio diferente. Diversas pessoas respondem uma só pergunta. O que é que a gente pode fazer para acabar com a violência em Pernambuco? Diga aí você também. De acordo com o IBGE, o Recife é a segunda capital do país onde mais se mata gente. Falar sobre violência é até comum. Mas você já parou para pensar como resolver esse problema? Se você educa a família, então você vai educar um povo. Então daí a violência tende a diminuir. Eu acho que a prioridade seria a educação. Pode ter mil polícias na rua, mas não resolve. O que resolve é o governo tomar atitude e arrumar emprego. Tem que ter também a parte religiosa, que é muito mais importante. Porque se você, antes de você fazer algum mal a alguém, você pensar que existe Deus, ele jamais vai fazer isso. Ninguém está a salvo de sofrer qualquer tipo de violência. E é por isso que esse problema é um desafio de todos. A violência tem muitas caras, muitas formas, muitas expressões. Tem a violência última, que é a violência letal. Mas você tem a violência de não ter assegurado o emprego, de não ter uma moradia digna, de não ter espaços urbanos que garantam a urbanidade da convivência social. A questão da violência é extremamente transversal. Ela perpassa em todas as escalas sociais, ela perpassa em todas as temáticas que todo mundo discute, ter educação, saúde, comunicação. Então, a gente também avalia que a violência não é só física, mas também é a violência simbólica, principalmente quando a gente fala das mulheres. Eu acho que as mulheres sofrem bastante essa violência simbólica. Aquela que está presente nos programas que degredem a imagem da mulher, aquela que está presente nas propagandas. Há uma passividade que me incomoda. E eu acho que a classe média tem que sair dessa passividade, quando ela tiver a consciência de que, por exemplo, qual é o pensamento? Ah, eles estão se matando lá na periferia. Sendo que a sensação de insegurança e o pavor da classe média é gigante, mas ela não participa desse processo. A lista de sugestões é enorme e os desafios também. Uma coisa, porém, parece ser consenso. Todo mundo tem que estar de mãos dadas nesse esforço. A partir do momento que os sujeitos se entendem como sujeitos de direitos e eles buscam as garantias e o acesso aos direitos conquistados historicamente, eles têm qualitativamente a possibilidade de fazer a prevenção da violência, tendo em vista que os direitos não são favores, que os direitos são conquistados e que quando eles são negados, a gente tem uma explosão no quadro de violência. Não adianta só você colocar mais pessoas na área de segurança. Isso aí não traz, obrigatoriamente, uma qualidade. Você tem que dar a essas pessoas uma boa qualificação e também tem que medi-las sob o aspecto de que se ela está efetivamente trabalhando em prol da população. O patrocínio, quando eu falo do patrocínio, é os próprios chefes de polícia, comandantes, darem o exemplo. Tem policiais que não sabem fazer abordagem. Aqui mesmo na comunidade a gente passa por isso. Às vezes a pessoa está com identidade e eles querem desmoralizar a pessoa. É preciso que o comando vá visitar os batalhões e passe para eles, que respeite os cidadãos. A polícia tem que ser mais amiga, tem que ser respeitada. Para não acontecer a violência, a polícia tem que respeitar o cidadão. E o principal papel comum é caminhar junto, caminhar sociedade, governo. A mídia e a imprensa têm um papel fundamental de olhar para isso, de cobrar e de buscar soluções e construir uma saída coletiva. Eu sou otimista. Eu acho que há saída. Outros países e outras cidades já mostraram que é possível. O mais legal desse quadro é a gente ver a variedade das respostas e perceber que cada uma do seu jeito traz uma alternativa possível, uma verdade potencial. É claro que a gente precisa de uma polícia mais eficiente, de uma justiça mais ágil e eficaz. Mas a gente precisa também começar a perceber que violência também se combate com cultura, educação, lazer, esporte e até com arquitetura. Assim como na saúde, é sempre melhor prevenir do que remediar. Gente boa, tem muita aqui em Brasília Teimosa. É um bairro abençoado. E graças a eles o Pina está subindo por causa das pessoas próprias e lutam para as coisas melhorarem. Obrigado. O Pé na Rua já está quase chegando no final. E antes de ir embora, a gente deu uma sentadinha aqui na Orla de Brasília Teimosa para bater um papo com a Ana Cecília Pimenta. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Ana, conta para a gente um pouquinho. No começo eu falei da história da comunidade, da história de luta aqui do bairro de Brasília Teimosa. Da comunidade Brasília Teimosa. Como é essa história? A história de Brasília Teimosa começou quando aqui ainda era um areal, um areal novo. Que tinha sido um aterro feito pelo governo, um projeto. Sendo que aí o que aconteceu? Como deu-se de governo, isso foi acabando ficando para trás, e o areal aí, esse espaço todo desocupado. Então, pessoas, pescadores, principalmente pescadores, vendo esse espaço desocupado e a luta também por moradia, a vontade de ter sua casa própria, um local fixo para viver, começaram a ocupar o espaço. Sendo que era do governo o espaço. Então, assim, as pessoas faziam as casas, a polícia vinha e derrubava. Sendo que a turma persistia. Não, vamos fazer. Então, continuou. Pegaram nessa malhainha, né? Construindo as casas de madeira inicialmente, e a polícia vindo e derrubando. Sendo que com essa persistência, com essa vontade de permanecer aqui, conseguiram, enfim, ocupar o espaço. Hoje está aí, a comunidade cresce cada vez mais. E, assim, não só por conta desse início, o nome Brasília Teimosa, não sei se vocês já sabem, mas, assim, Brasília foi por conta da coincidência com a Brasília e o Distrito Federal, que foi no mesmo período. E Teimosa, por conta da, realmente, a teimosia do povo, entendem como teimosia, por conta dessa persistência toda de querer permanecer. Ana, o que é que tem de mais legal em Brasília Teimosa? Assim, na minha opinião, o que eu acho de melhor aqui é justamente a organização da comunidade. Por mais, tem muitas coisas pendentes, muitas coisas para resolver ainda, né? Mas o pessoal se organiza bem, enxerga as coisas e tenta resolver. Toma iniciativa algum grupo menor, mas esse grupo existe e faz a diferença aqui dentro. Então, o que eu mais gosto é isso, essa história. O que é que ainda falta melhorar em Brasília Teimosa para ficar mesmo nos 30? Nos 30. Eu acho que esses problemas que são presentes em todos os lugares, né? Resolver, tentar diminuir a quantidade de consumo de drogas entre os jovens, a questão da prostituição, a questão da violência doméstica. Como é que se resolve essas questões? Saber dizer como resolve de cara, se eu soubesse, eu já teria tomado realmente a iniciativa e tinha resolvido, com certeza. Mas, assim, eu acho que é um pouco as pessoas encararem aquilo, sabe? Tem muita gente que diz, não, isso não é um problema meu. É como eu digo, tem gente que quer estudar, se preparar e ter uma coisa legal para si, mas não percebe que enquanto não for um bem comum a todos, não vai resolver, né? Eu vou estar bem, vou ter que pagar, talvez, um segurança particular, alguma coisa, ter estrutura legal e vou ter que conviver com pessoas que não estão na mesma. e ter um pouco, eu digo que a palavra-chave é conscientização. É a galera se conscientizar que tem um papel na comunidade, que tem a importância de participar e procurar contribuir de alguma forma. E qual é o teu foco? O que é que tu pensa no futuro? Para você, para a tua comunidade, para a tua família? Bem, são coisas um pouco diferentes, mas que se encaixam, né? Para mim, eu penso em ser satisfeita comigo mesma, sabe? E aí, essa satisfação, eu não sei como vai ser, né? De fato, se é uma conquista de algo prático, de algo físico, ou se é um bem-estar interior, não sei dizer. Mas eu quero, sim, no futuro, olhar e dizer pô, se eu sou satisfeita comigo, né? Se eu sou feliz com quem eu sou hoje e tenho consciência de que eu fiz algo, algo construtivo. Mas para a comunidade em si, eu quero, sim, que seja algo, assim, de mais justo, mais igualitário, sabe? De pessoas mais conscientes, pessoas que não percam tanto tempo, né? Tem muita gente que, às vezes, tem um tempo e acha que não tem nada que fazer com aquilo, com aquele tempo, mas que pode estar contribuindo de alguma forma. Ana, a gente vai encerrar a entrevista da gente com uma tradição do pé na rua, com o microfone aberto. Olha para cada pessoa que está olhando para a gente hoje em casa e fala o que tu quiser. Eu quero falar que, sozinho, realmente, podemos mudar algo, mas não o suficiente, né? Comparado ao que é necessário. Mas vamos nos unir, dar as mãos e fazer o que é preciso para viver em um mundo melhor. Valeu, Ana. Obrigado. De nada. O pé na rua hoje esteve aqui em Brasília Teimosa. Acabamos de conversar com a Ana Cecília Pimenta. E o pé na rua fica por aí, procurando sempre mostrar as diversas verdades, os diversos ângulos da cidade. Semana que vem a gente está de volta. Vou se promover as custas de ninguém Faça a sua parte com a arte e te faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa pra se revelar A gente tem o que mostrar Que a nossa cultura é popular A gente tem o que mostrar Puxa a cadeira, dá medo de sentar no sofá A gente tem o que divulgar Chama o vizinho que pé na rua já vai começar A gente tem a cabeleireira que é artesã A gente tem o vendedor de pastel que é coreógrafo A gente tem o capoeirista que canta na noite A gente tem o famelinha que canta hip hop A gente tem o engraxado que faz arte com palha de coco A gente tem o açougueiro que é barman A gente tem a mulher que vem do mundo usar com irreverência A gente tem o garotinho que é malabarista